Olá, tudo bem? Boa noite! Boa noite a todos aí que estão entrando nessa live aí, junto comigo, online aí e ao vivo aí pra você, tá certo? Então, olha só, gente, nós vamos iniciar as nossas aulas, tá certo? E hoje nós vamos entrar aqui num curso de operador de empilhadeira e você que já estava esperando por este curso, aproveite essa oportunidade de você se qualificar aí no conforto da sua casa. Lembrando que você, né, no momento que você fizer a sua inscrição, nós vamos, né, agendar uma data, tá certo? E nessa data, né, na data e no horário, tá certo? Você que vai assistir as nossas aulas, né, no momento que você, mais uma vez, repossamos, você fizer a sua inscrição, tá certo? Nós vamos marcar uma data para a nossa aula prática, tá certo, gente? Para a nossa aula prática. Então, né, nós vamos aqui aprender, né, a teoria, tá certo? Também nós temos aí as nossas aulas práticas, tá certo, gente? Então, já convido você também já compartilhar essa live. Já convido você também a indicar outras pessoas para fazerem aí os nossos cursos. E você que já, né, estava querendo este curso de operador de empilhadeira, essa é a oportunidade. E você também que precisa fazer uma atualização do seu, né, do seu certificado que contém aí o curso de operador de empilhadeira, é importante também você assistir essa aula, tá certo? Já convido você para fazer também a sua inscrição para poder fazer as nossas, aliás, a sua atualização, tá certo, gente? Então, já peço aí a sua compreensão que você, né, entre aí junto comigo, nós vamos compartilhar agora, né, os nossos conhecimentos, tá certo? Então, fera cursos e treinamentos, né, tem aí muitos cursos, vários cursos, tá certo? E você que vai fazer o curso de operador de empilhadeira, tá certo? Convido você também a fazer outros cursos, como, né, assistente de logística, que também vai aí enriquecer o seu currículo, assim como as certificações NR12 e NR20, tá certo, gente? Então, é muito importante você, né, cada vez mais se qualificar, porque a gente sabe que essa pandemia está passando e você, tá certo? Você já vai estar aí treinado para o mercado de trabalho, tá certo, gente? Então, né, já convido você também, né, posicionar o seu celular, tá certo? No modo rotacional e coloque lá em visualização, tá certo? No modo lá horizontal e isso vai melhorar mais a imagem, tá certo, gente? A imagem vai ficar cada vez mais nítida aí e bem mais compreensível para que você possa acompanhar as nossas aulas sem perder nenhum detalhe, tá certo? Então, aqui vai ser uma aula muito, né, muito, mas muito bacana, porque nós vamos mostrar aqui passo a passo, tá certo? Exemplos, né, isso, você que vai fazer os nossos cursos e que vai fazer esse curso de operador de empilhadeira, você vai ver que tudo que, né, vai ser passado, você vai ver no dia e no horário da nossa aula prática. Tudo bem, gente? Até aqui, né, está tudo bem, né? Então, sem mais detalhes, sem perca de tempo, vamos lá iniciar aí as nossas aulas, tá certo? Peço que você compartilhe, peço que você, tá certo? envia aí sugestões, envia aí algumas dúvidas, tá certo? E aí nós vamos estar respondendo, mas também já peço que você faça aí a sua inscrição, tá certo? Para o curso de operador de empilhadeira, assim como vários outros cursos que nós temos também, tá certo? E amanhã, já convido você, amanhã ainda tem mais aulas, tá certo? É uma série aí, no mínimo aí, de quatro aulas, tá certo? do nosso curso de operador de empilhadeira, tá certo? Então, né, olha só, a gente vai começar com uma de uma aula de pequeno porte, né, e você que vai fazer o curso de grande porte, né, vai ter uma aula específica, tudo bem? Então, vamos lá, quantas pessoas nós temos na live aí? Onze pessoas. Onze pessoas na live, gente, o curso é operador de empilhadeira, e você que já precisa fazer, também a sua atualização, vamos lá, vamos lá para a nossa aula, então vamos lá, né? O curso é operador de empilhadeira, mais NR11, tudo bem, então vamos entender o que é essa empilhadeira. Empilhadeira, a gente sabe que é um veículo industrial, né, autopropulsor, projetado para transportar e posicionar materiais. Este equipamento, né, substitui boa parte dos esforços, né, de vários homens, que deveriam realizar aí para, né, mover o mesmo material, tá certo? De um ponto A para o ponto B. Então, a gente sabe que as empilhadeiras, né, são bastante aí eficientes para o transporte, movimentação, armazenagem, tá certo? E manuseio desses materiais, né, por isso que é importante, né, que você também, né, fique atento a essas aulas, porque a gente sabe que tem uma certificação que acompanha este curso de empilhadeira, que é a norma regulamentadora NR11. Então, vamos lá. O objetivo do nosso treinamento é sensibilizar, né, você, né, como futuro operador de empilhadeira, tá certo? Quanto à necessidade de neutralizar o máximo a possibilidade de provocar acidentes. Então, a norma regulamentadora NR11 diz que ela não só assegura a tua saúde, ou seja, a tua integridade física, como das pessoas e principalmente da empresa, tudo bem? Então, vamos lá. Que está pautada na adoção de procedimentos de rotina, pautadas pela norma de segurança. Essa norma de segurança, no qual nós estamos se referindo, é a NR11, tudo bem? Então, está aqui o nosso regulamento, tá certo? O regulamento legal que fala aí da NR11. Olha só, a NR11 diz que nós vamos trabalhar com transporte, né, que é justamente o intuito da nossa aula, que é, né, a empilhadeira, então, é no transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Né, quem que fala isso? A norma regulamentadora NR11. Que diz que nos equipamentos de transporte com a nutriz própria, né, o operador deverá receber um treinamento específico, tá certo? E este curso é um treinamento específico, tudo bem? Dado pela empresa, pela escola, né, que o habilitará nessa função. Então, você que está assistindo esse treinamento, você, né, está aí, se, ou seja, se capacitando, você está recebendo um treinamento teórico, tá certo? E também nós vamos ter o nosso treinamento, né, na prática. Os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados, tá certo? E só poderão dirigir durante o horário de trabalho, portarem aí um cartão de identificação com o nome de fotografia em um local visível. Então, é exigência da NR11 que você, tá certo, você, ao receber um treinamento, agora você vai, né, em busca de um emprego e você que já fez um treinamento, né, já passou pela aula teórica, já fez a aula prática, né, está agora capacitado para o mercado de trabalho, você está treinado. Agora você vai, né, agora você vai, em busca de uma oportunidade de emprego, agora você consegue, tá certo, né, trabalhar na função. Agora que você já está trabalhando na função, você vai receber, né, o seu crachá de identificação com a sua fotografia, tá certo? Então, olha só, lembrando que no teu crachá vai estar identificado como operador de empilhadeira, tá? E uma observação, no seu crachá, tá certo, só vai ter validade de um ano, tudo bem? Só vai ter validade de um ano. Após o ano, você vai ter que fazer uma nova reciclagem, e aí você vem à escola, né, novamente, tá certo, e faz aí a sua reciclagem, tudo bem? Então vai ter validade de apenas um ano, tá certo? O cartão terá validade de um ano, salvo o imprevisto, tá certo? E para a revalidação, o empregado deverá passar por exames, né, de saúde completo por conta do empregador, tá certo? Então é importante aí, né, por parte do empregador, no caso, a empresa. Então nós temos aqui a empilhadeira, né, nós temos aqui as descrições da empilhadeira, né, temos aqui as descrições, tudo bem? Então, vamos lá, vamos, né, entrar agora sobre segurança no uso da empilhadeira, tá certo? Então, vamos lá. O operador é a pessoa, no caso aí, habilitada e treinada com conhecimento técnico e funcional do equipamento, tudo bem? É o responsável, tá certo? Direto pela segurança da operação, pessoas, né, e demais bem interligados a ela. Então, como eu mencionei, tá certo? Olha só, você é a pessoa aí, tá certo? Responsável pela sua segurança das pessoas e principalmente preservar a integridade da empresa. Então, como que é uma operação segura, professor? Vamos lá. Uma operação segura é quando você, né, faz aí o uso, o uso dos EPI, dos EPC, tá certo? Equipamento de proteção individual e também nós temos os EPC, equipamento de proteção coletiva. Então, olha o que que diz nessa mensagem. O grande motivo para a segurança no trabalho pode ser um bem bem pequeno, desde que você utilize os equipamentos de proteção individual. Tudo bem? Individual. E aqui nós temos aqui as dicas, né? Nós vamos citar aqui várias dicas para uma operação segura, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, apenas operadores certificados podem operar aí, né, o veículo, tá certo? Certifique-se de que o freio de mão esteja, né, desgastado. Nunca ultrapasse o limite máximo da empilhadeira, a gente vai já ver, né, sobre essa aula mais específica, tá certo? Sempre fique atento à altura da carga, mantenha sempre a velocidade adequada durante a operação do veículo, né, Faça as curvas seguindo a velocidade permitida, tá certo? Utilize sempre, tá certo? Os equipamentos de proteção individual adequados. Use o cinto de segurança durante a operação da empilhadeira. O que mais? Informe rapidamente o supervisor em caso de defeitos, né, posicione os garfos da empilhadeira de forma correta. Então, olha só, são várias dicas que nós estamos aí, né, mostrando aí para você, certo? E aí, verificação segura, né, vamos falar aí dessa verificação segura, olha só. A verificação quanto à segurança para dar a partida é realizada, tá certo? Pelo operador no começo de cada turno, tá certo? Com a conclusão da expensão antes da partida. Então, você operador, futuro operador de empilhadeira, né, você sabe que você, ao subir numa empilhadeira, você já tem que ter em mente, você já tem que ter guardado, porque, né, a gente sabe que empilhadeira é um veículo autopropulsor, né, que transporta aí toneladas, tá certo? E é máquinas. Essas máquinas, elas precisam ter suas expensões. Precisa acompanhar, saber, né, o que está acontecendo com essas empilhadeiras. E ainda tem mais, né, no momento que você fizer a sua expensão, que vai ser diária, tá certo? Qualquer situação que possa ocorrer ou que possa ocasionar futuramente, você precisa especificar, tudo bem? E, principalmente, você precisa aí informar a supervisão, você precisa informar os responsáveis pela operação, pelas máquinas, tá certo? Porque, né, você pode aí sofrer maiores danos. Então, por isso que é importante você fazer as suas expensões diárias. Tudo bem? Então, vamos lá. E aqui nós temos, né, mais dicas, ó. Mais dicas para a operação segura. Vamos começar com a expensão inicial. Aplique o freio de estacionamento para saber como é que está a situação desse freio. Verifique os conectores da bateria e o nível de água. Verifique o orímetro, tá certo? O orímetro. Verifique os controles e procure por folgas. O que mais? Ligue a chave da partida. O que mais? Verifique o medidor de carga da bateria. Vamos lá. Experimente o conjunto de elevação, para saber, né, se está tudo direitinho. Tudo bem? Movimentos para frente, para trás. Experimente o freio de estacionamento. Experimente o freio de pé. Então, ainda tem mais dicas aí, olha só. Essas dicas vão pegando aí, tá certo? Vão, é, é, absorvendo essas dicas, porque é importante para você, né? Você está segurando a sua saúde, a sua saúde física, tudo bem? Das pessoas e principalmente a integridade aí da empresa. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, agora nós vamos entender, né, como foi mencionado, essa aula é aula específica, tudo bem? Para deixar você aí bem treinado, tudo bem? Para que não possa cometer aí, né, um acidente. Para que você não possa também cometer, né, um acidente que possa aí trazer maiores prejuízos. Então, por isso que as nossas aulas, né, são bem explicativas. As nossas aulas são bem exemplificadas, para que você possa entender. E aqui a gente vai dando aí, né, exemplos e você vai pegando aí esses exemplos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos entender como funciona aí o princípio de funcionamento dessas máquinas. Máquinas. Tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live aí? Doze pessoas. Doze pessoas na live. Gente, até aqui está tudo bem? Né? Olha só. Gostaria que você colocasse no modo rotação lá no celular. Tudo bem? E você vai visualizar lá no modo horizontal. Vai ficar aí bem bacana para você assistir essa aula. Então, vamos lá. Olha só. No princípio de funcionamento, diz o seguinte. Que o centro de rotação ou apoio da gangorra, tudo bem, é o centro das rodas dianteiras. Então, olha só. O centro da roda dianteiras é como se fosse o apoio do quê? Da gangorra. Tudo bem? É como se fosse o centro, tudo bem, da gangorra aqui, ó. É como se fosse o centro. Então, nós chamamos de gangorra. Ou seja, é o centro das rodas dianteiras. Então, aqui é o centro. Tudo bem? Então, olha só. Lá é constituída sobre o princípio da gangorra, Onde a carga colocada nos garfos é equilibrada pelo peso da máquina. Tudo bem? Vem aqui comigo. Olha o que diz aqui, ó. A capacidade de elevação de uma empilhadeira é afetada por Peso da carga, né? Distância do centro de gravidade da carga, que é o centro da carga. Então, olha só, preste atenção. Aqui no garfo eu coloquei, tá certo? Uma certa carga, tá certo? Tá aqui, ó. Uma certa carga. E, né, coloquei aqui como uma letra X. Tudo bem? A carga X. E na parte de trás, detrás, tá certo? Eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, ó, onde eu estou apontando. Tudo bem, hein? É chamada de contrapeso. Tudo bem? Chamada de contrapeso. Então, eu coloquei, tudo bem, ali como uma letra Y. Tudo bem? E então, agora nós temos letra X e letra Y. Letra Y é o contrapeso. E letra X, tá certo? É a carga que você vai colocar. Então, o que é essa gangorra, professor? Vamos lá. Imagina uma balança. Imagina uma balança. No eixo X. Digamos que você coloque, né, que é aqui no garfo, você coloque aí em torno de duas toneladas. Um exemplo. Duas toneladas. Um exemplo. No contrapeso, que eu chamo de Y. Digamos que no contrapeso, nessa parte de trás, concentra-se, é também duas toneladas. O que vai acontecer? Você vai estar em equilíbrio? Sim. Estaticamente, sim. Porque se eu boto duas toneladas aqui, no eixo X, e tem duas toneladas no eixo Y, que é o contrapeso, ou seja, ela vai andar estaticamente o quê? Bem centralizada. Então, está aí em perfeita condições para que você possa operar, né, de modo seguro. Tudo bem? Bem, outro exemplo. Imagina o seguinte. As empilhadeiras, elas são limitadas. As empilhadeiras, né, um exemplo. Digamos que a empilhadeira, ela só suporta, só suporta duas toneladas. Está certo? Digamos que ela só suporta duas toneladas. Por quê? Digamos que no contrapeso tenha duas toneladas. Então, a realidade dessa empilhadeira só suporta duas toneladas. Aí vem você, coloca aqui, no eixo X, você coloca duas toneladas e meia. Está certo isso, gente? Está certo? Não. Sabe por quê? Lembra de uma balança? Um lado vai pesar e o outro lado vai levantar. Sabe o que vai acontecer? Um acidente. Então, o ideal é que se lá, no contrapeso, pese duas toneladas, o ideal é que você coloque até menos de duas polegadas. Ou, de duas polegadas, desculpa. Menos de duas toneladas. Está certo? Então, o ideal é que você coloque menos de duas polegadas. Desculpa. Oh, meu Deus. Só quero falar polegada, né? Tonelada. Então, o ideal é que você coloque menos de duas toneladas. Tudo bem? Então, gente, estaticamente, você vai fazer uma operação segura. Então, o princípio de funcionamento, quando a gente está falando da gangorra, imagina como se fosse uma balança. Tudo bem? Como se fosse uma balança. Então, você precisa saber quando você for movimentar, por exemplo, uma certa carga. Sabe o que acontece? É, geralmente, essas cargas, né? Às vezes, está lá especificada quantas toneladas tem. Agora, se caso não tiver especificado naquela certa carga que você quer transportar, chame uma pessoa experiente, chame uma pessoa que já trabalha já há muito tempo, né? Que ela vai te orientar, mas nunca transporte essa carga sem saber, né? A realidade de quanto, né? Pesa essa carga. Então, você precisa aí, né? Ter sabedoria. Tudo bem? Justamente para evitar aí acidentes. Então, olha só, nós precisamos saber o peso da carga, né? E o distanciamento do centro da gravidade. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Para exemplificar, digamos que aqui eu tenha uma carga. Tudo bem? Digamos que nessa carga aqui tenha duas toneladas. Lá no contrapeso, eu tenho duas toneladas. Estaticamente, está correto? Tá. Mas o ideal, se você colocar até menos de duas toneladas, é melhor ainda. Tudo bem? Não se esqueça que os garfos, tá certo? Que os garfos, no mínimo, têm que chegar a 75% de profundidade dessa carga. Tudo bem? 75%. Ou seja, 25% estando fora, né? Nem se preocupe, porque estaticamente, ou seja, está bem distribuído aí o peso. Então, olha a diferença para esta outra aqui, ó. Essa outra carga, tudo bem? Essa outra carga já está ao contrário. Ou seja, 75% está fora. Então, está bem equilibrado esse peso? Não. Essa carga está bem equilibrada? Não. Sabe o que vai acontecer? Essa carga vai ser projetada. E se tiver algum material que seja lá, né, muito caro, né? Esse material vai bater, vai arranhar, vai danificar, vai quebrar, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai ser responsável, tá certo? Por essa carga. Então, preste bastante atenção quando você for transportar essas cargas. E ainda falando sobre esse princípio de funcionamento, né, vamos entender uma dimensão, né, focado embaixo das empilhadeiras. É como se você tivesse uma visão e tivesse, fosse olhar assim, né, para baixo de uma empilhadeira. Digamos que você está embaixo, você está olhando embaixo dela. Está aqui a imagem, ó. Está aqui. Está certo? Então, vamos falar sobre esse triângulo de estabilidade. Então, o que é esse triângulo de estabilidade? Então, é a área formada pelos três pontos, tudo bem? De suspensão da máquina. Ou seja, é o pino de articulação traseiro, né, e cada uma das partes aí das rodas dianteiras. Então, olha só, preste atenção. Aqui eu tenho uma empilhadeira, tudo bem? Uma empilhadeira, né? Quando essa empilhadeira está em repouso, você pode observar, aqui tem um ponto no meio, tudo bem? Um ponto no meio. Então, aqui eu tenho os eixos dianteiro e os eixos traseiros. Dianteiro, traseiro. Então, quando você está em repouso, é como se esse peso concentrasse aonde? No centro, tudo bem? No centro. Agora, quando você está arrancando, ou seja, esse ponto de equilíbrio, ele se desloca para onde? Para o eixo traseiro. Tudo bem? Quando você está parado, o centro de equilíbrio, ele está onde? Lá no eixo, né? No eixo, no eixo, desculpa, no eixo da frente. Tudo bem? Na parte do eixo da frente. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Você está parado, então está concentrado lá, esse centro de equilíbrio, lá no eixo. Tudo bem? Aqui, está aqui, bem parado aqui. Tudo bem? Então, é como se esse centro de equilíbrio mantesse o peso dessa carga lá no eixo. Tudo bem? No eixo dianteiro. Está certo? Então, olha só. Vamos entender aquela parte. Olha como funciona lá. Olha só. Preste atenção. Preste atenção. Um exemplo. Digamos que você está dirigindo um carro. Você, quando está dirigindo um carro, o carro, e aí esse carro está, digamos, em uma velocidade razoável. Então, quando você dobra para a direita bruscamente, está certo? O que vai acontecer? Essa gravidade, está certo? Ou seja, é transformada nesse ponto de equilíbrio. É como se fosse esse ponto de equilíbrio, a gravidade. O que vai acontecer? Se você dobra para a direita, o ponto de equilíbrio, exemplificando como se fosse a gravidade, ela vai te empurrar para onde? Para a esquerda. Se você dobra bruscamente para a esquerda, o centro de equilíbrio, como se fosse a gravidade, vai te empurrar para onde? Para a direita. Sabe o que vai acontecer? Você vai capotar nesse sentido, aonde? O ponto de equilíbrio está saindo do triângulo imaginário. Se esse ponto de equilíbrio, que é um triângulo imaginário, embaixo da empilhadeira, se deslocar fora do triângulo, o que vai acontecer? Essa empilhadeira vai capotar. Então, você precisa ter em mente que a empilhadeira não foi projetada para correr. A empilhadeira não tem suspensão e pode capotar. Você tem que obedecer a norma que regulamenta a NR11. Você precisa respeitar e cumprir. Tudo bem? Assim como os veículos, as máquinas, as empilhadeiras também têm as suas sinalizações, também têm as suas limitações. Tudo bem? Então, vamos lá, prosseguindo a nossa aula. Então, nós temos aqui umas considerações. Mas, olha só, caso o ponto de equilíbrio se desloque para fora da área do triângulo imaginário, o veículo vai o quê? Vai capotar nesse sentido. Quanto mais rápida e brusca a virada, tanto mais pronunciado será o efeito da transferência de peso, ocasionando, facilmente, o deslocamento do ponto de equilíbrio fora da área do triângulo imaginário. Então, olha só, gente. A gente precisa prestar bastante atenção. Então, está aqui. Olha só. Tenho esses três pontos aqui. Tudo bem? São cento de equilíbrio. Tudo bem? Então, se desloca fora do triângulo imaginário, ele vai capotar. Se desloca fora do triângulo imaginário, ele vai capotar. Tudo bem? Então, a gente precisa entender. Está certo? E isso é muito importante. Agora, imagina que você, agora, vai estar subindo uma rampa com uma empilhadeira. Preste atenção. E coloco aqui, atenção. Atenção ao subir rampa. Preste atenção. Você, que está trabalhando em uma empilhadeira, a gente sabe que a empilhadeira anda para todos os lados. Sobe rampa, desce rampa. Então, a gente precisa estar ciente e prestar bastante atenção nessa explicação. Preste atenção. Ao subir rampa, certifique-se que está em linha reta. Evite manobras. Evite manobras. Olhe sempre na direção do percurso. E suba de frente e desça de ré. Suba de frente, desça de ré. Tudo bem? Use sempre o que? O ICPI. Os equipamentos de proteção individual. Tudo bem? E assim também como o cinto de segurança. Estamos falando dos EPI. Os capacete, óculos. Está certo? Protetor auricular. O cinto de segurança é importante para manter a sua integridade física, a sua saúde. Certo? Então, preste atenção ao subir uma rampa. Olha só. Ao subir uma rampa, a gente sabe que não são todas as empilhadeiras que podem subir rampa. Certo? Então, eu tenho aqui um modelo de uma mastro retrátil. Esse tipo de empilhadeira não é indicado para subir rampa. Tudo bem? Olha só. No caso das empilhadeiras de mastro retrátil, o tombamento para trás é mais fácil de ocorrer do que em outros modelos, visto que o ponto de equilíbrio está mais próximo, ou seja, mais perto das rodas traseiras e se desloca facilmente fora da área de estabilidade. Então, esse modelo de empilhadeira, você sabe que não é indicado para você subir rampas. Tudo bem? Agora, nós temos esse modelo, né? Este modelo aqui é mais indicado para subir rampa, porque a gente sabe que o contrapeso, né? Te dá aí mais dinâmica, ou seja, te dá estabilidade ao subir uma rampa, devido aí ao contrapeso. Então, nós temos aqui os fatores de estabilidade. Ou seja, se eu concentro assim, aqui um peso, né? Um peso na vertical, bem concentrado, né? Então, significa que o peso está bem distribuído. Porque, lembra lá do centro da gangorra? Está lá no eixo dianteiro. Mas, também lá, o que está me ajudando a manter estaticamente essa empilhadeira para subir uma rampa com mais segurança, quem está me dando segurança é o contrapeso, né? A parte de trás lá. Tudo bem? Então, olha o que diz. O triângulo da estabilidade, distribuição do peso, centro de gravidade vertical, estabilidade dinâmica versus estática, procedimentos adequados, né? Em rampas. Então, esse modelo de empilhadeira é o mais indicado para você trabalhar, né? Ao subir aí uma rampa. Tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live aí? 14, 15 pessoas. 15 pessoas na live, gente. O curso é Operador de Empilhadeira. Para você que está chegando agora, boa noite, tá certo? E você que já estava buscando por este curso de Operador de Empilhadeira e também buscando aí, tá certo? Uma atualização do seu certificado, né? Então, essa aula é para você. Tudo bem? É para você. Então, vamos lá. Nós temos algumas regras. Ao subir na empilhadeira, no mínimo, no mínimo, nós temos que usar aí, né? Três pontos de apoio. Tudo bem? Três pontos de apoio. Mão direita, mão esquerda e o pé. Mão esquerda, mão direita e pé. Tudo bem? Ao subir numa empilhadeira. Olha só. Subir e descer do equipamento sempre de frente. Então, preste atenção, tá certo? Nesse operador. Esse operador está de frente para a empilhadeira. Do jeito que ele sobe, do jeito que ele tem que descer. Tudo bem? Se sobe de frente para uma empilhadeira, tem que descer de frente para ela. Nunca de costas. Tudo bem? Então, nunca de costas e nem saltando. No mínimo, utilizar aí os três pontos de apoio. Mão direita, mão esquerda e pé. Tudo bem? Três pontos de apoio. Nós temos aqui algumas regras, né? Algumas regras gerais. Olha só. O operador deverá ser treinado e autorizado a operar a empilhadeira. E deve estar ciente, né? E praticar as normas de segurança. Então, gente, olha só. Você que está nessa live. Você que está nessa live, assistindo essa aula ao vivo comigo aqui. Olha só, gente. Aqui, nós temos aqui alguns dos nossos alunos, tá certo? Que fizeram aí o curso, tá certo? De operador de empilhadeira. Nós temos aqui, ó. Nessa primeira imagem, nós temos aqui, ó. O nosso instrutor. É, o instrutor aí, nota 10, né? O Marcelo. Marcelo é um dos nossos aí, instrutor. É, que faz parte aí do Pera Cursos de Treinamento. É, e todos os alunos que passam por ele, né? Sempre aí, indica este professor que é um instrutor aí de nota 10, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui alguns dos nossos alunos que passaram aí, né? Muitos deles, eles já estão aí, gente, trabalhando. Já estão aí operando as empilhadeiras, tá certo? Então, peço já que você, né? Foque nessas aulas. Faça a sua inscrição, tá certo? E faça este curso, né? E aqui são mais alunos aqui, tá certo? Mais alunos, né? Aqui sou eu, né? E tem mais outros alunos aí, ó. Que também já fizeram aí, né? O curso de operador de empilhadeira. Inclusive, são alunos aí que já estão trabalhando, né? Sempre tá indicando novos alunos. E a gente fica, né? Grato por isso, né? Assim como você também, né? Entre aí para a sua... Faça a sua inscrição, entre aí, tá certo? Comente, indique outras pessoas. Tudo bem, gente? Você aí, ó, vai estar preparado. Nós vamos te treinar aí, né? Pra você estar qualificado, bem treinado para o mercado de trabalho. Então, nós vamos aí, ó, treinar você. Então, vamos lá. Regras gerais. No início de cada turno, certifique-se de que a buzina, os freios, os pneus e todos os controles, né? Estejam em bom funcionamento. Tudo bem? E que não haja folga excessiva nas correntes e comandos. Então, quando uma empilhadeira está movimentando os seus garfos, deve estar cerca de 150 milímetros ou 15 centímetros do chão. Então, né, quando uma empilhadeira está parada, né? Está estacionada e você agora quer sair com essa empilhadeira, sendo que o garfo, né, está em contato com o chão. No mínimo, erga-o do chão 150 milímetros ou 15 centímetros do chão para que você possa se deslocar com a empilhadeira. Tudo bem? E aqui, ainda falando sobre essas regras gerais, somente transporte cargas, né, que os garfos ou, né, guarda-carga, suporte e nunca remova as proteções laterais. A gente sabe que as proteções laterais, ela, né, vai nos dar aí suporte, tá certo? De segurança, para que você também possa transportar, de repente, materiais. E esses materiais, se eles estão a granel, é importante que eles estejam aí dentro de um recipiente. Tudo bem? A gente vai já falar nessa aula. Então, olha só. Dirija a uma velocidade compatível com as condições existentes. Diminua a marcha em superfícies molhadas ou escorregadias. Certo? A gente sabe que a empilhadeira, né, está sempre se movimentando, né, para um lado, para o outro. Sobe rampa, desce rampa. Então, você precisa atentar aí. Tudo bem? Olha só. Atentar para a velocidade. Tá certo? Para as condições, né, do piso. Tudo bem? Do piso aonde você está passando. Preste atenção. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Ainda também falando sobre algumas regras e na qual é muito importante, né, são as plataformas, né, que são aí os pallets. Os pallets. Olha só. Nunca use pallets com defeito danificados. Muito menos armazene pallets com as ripas soltas, né, ou mal fixado. Porque a gente sabe que em cima dessas estruturas, tá certo, vai ter aí toneladas. Então, a gente precisa respeitar. A gente precisa observar. Tá certo? Não são todos os pallets que vão estar aí em perfeitas condições. É. Então, você precisa estar atento. Porque se de repente você faz um conjunto de elevação de uma certa carga, só que esse pallet estava com defeito, estava com ripa solta, sabe o que vai acontecer? Essa carga que está lá em cima, ela pode despencar lá de cima e pode ocasionar aí um acidente. Tudo bem? Se em algum momento o empilhadeiro estiver falhando ou se houver motivo para considerá-lo insegura, insegura, suspenda a operação e informe imediatamente a supervisão. Então, gente, preste atenção. Você, ao ligar lá a sua empilhadeira, tá certo, dá uma partida, preste atenção. Você precisa fazer expensões diárias, expensões diárias. Porque se você detectar algum problema, chame a supervisão, chame alguém que é responsável por essa empilhadeira. Mas nunca, nunca trabalhe com uma empilhadeira que ela vai fazer insegurança. Tudo bem? Porque isso pode ocasionar um acidente. Também falando sobre essas regras gerais. Não passe, tá certo? Não passe por cima de objetos deixados no chão. Pare, pare empilhadeira. Coloque os objetos fora da rota. E avise o supervisor. Tudo bem? Olha só, isso aqui é uma dica muito importante. Tá certo? Porque a gente sabe que dentro dos estoques, a gente está movimentando para cima e para baixo com essas empilhadeiras. Geralmente, tem alimentador que está também andando lá pelos estoques. E aí, de repente, deixa cair um objeto. E aí você vem com a empilhadeira, passa por cima desse objeto. E, de repente, você tem uma certa carga que está lá no gato dessa empilhadeira. Sabe o que vai acontecer? Essa carga vai ser projetada. Se ela vai ser projetada lá no gato, o que pode acontecer com essa carga que está lá dentro? Dentro de uma caixa ou em um pallet? O que vai acontecer? Vai quebrar, vai danificar, vai amassar. E quem vai ser o responsável? Você, você vai ser o responsável. Por quê? Você é o que está conduzindo a empilhadeira. Certo? A empilhadeira, ela recebe comandos. E esses comandos são executados por você. Tudo bem? Então, preste atenção. Tome cuidado. Tá certo? Remova os obstáculos antes de seguir viagem. Antes de seguir viagem. Também falando sobre alguma das regras, né? Os gafos devem ser sempre bem colocados sobre a carga de preferência no cumprimento total deles. Como nós já falamos no início das aulas, certo? O gafo tem que atracar 75% de profundidade, tá certo? Dessas plataformas. Tudo bem? Ou seja, dos pallets. O que mais? Ao andar, a parte de trás da carga deve estar firmemente localizada contra o guarda-carga e o maço inclinado para trás. A gente sabe que na frente do maço tem lá o guarda-carga. Parece assim uma grade, tá certo? Tem uma grade lá. É chamado de guarda-carga. Tudo bem? Então, essa carga tem que estar em contato com o guarda-carga e o maço inclinado para trás. Isso vai te trazer mais segurança ao transportar uma certa carga. Certifique-se que há espaço suficiente para levantar e manobrar a carga. Preste atenção ao patrimônio da carga. Preste atenção ao patrimônio da empresa. Então, gente, nunca transporte acima do normal. De repente, você precisa transportar uma carga e, de repente, você precisa passar em um local onde não permite. O que você tem que fazer? Você tem que abaixar. Tudo bem? De preferência, gente, ande sempre com essa carga em baixo, em baixo. Nunca em altura. Porque em altura está vulnerável acontecer mais acidente do que como se você estivesse transportando com a carga em um nível baixo. Tá certo? Então, é importante. Também falando sobre essas regras gerais. Verifique se a carga está segura, especialmente no caso das soltas. Então, gente, olha só. Preste atenção. A gente sabe que nas empresas tem muitos materiais que são pequenos, são agranelos, são material pequenos. O que a gente precisa fazer? Não custa nada você colocar aquelas cantoneiras nos estoques, tá certo? Ou, melhor dizendo, nas empresas. Eles utilizam aqueles rolos, né? Aqueles rolos que fazem o processo lá de rotacionação lá, tá certo? Ao redor dessas cargas. Isso, você vai paletizar essas cargas. Isso vai te trazer mais segurança, né? Principalmente para essas cargas que são soltas, tudo bem? Então, isso vai te trazer mais estabilidade. Vai te trazer mais segurança, tudo bem? Antes das cargas serem transportadas, as mesmas devem ser arrumadas, bem arrumadas, né? Para serem aí transportadas ao seu destino final. Então, é importante você fazer o processo de paletização, tá certo? Desses materiais. Ainda falando sobre essas regras gerais, tenha especial cuidado ao elevar ou posicionar carga muito próximo às empilhamentos, né? Afim de evitar batidas e tombamentos. Então, tenha especial cuidado ao elevar ou posicionar carga muito próxima a empilhamentos, a fim de evitar batidas e tombamentos. Então, tenha cuidado, isso, né? Um cuidado aí muito especial. Preste atenção, né? Não coloque muitas, muitas cargas aonde se tem, né? Bastante carga já empilhada. Porque a gente sabe, né? Uma pode tombar a outra. E isso vai, pode virar aí até um efeito dominó. Certo? Nunca passe a carga por cima de pessoas. E não permita que as pessoas passem sobre os garfos ou permaneçam nas proximidades. Então, olha aqui, gente. Essa imagem. Preste atenção. A gente sabe que no momento que você está fazendo, por exemplo, você está estocando o material, né? E é importante você observar que você precisa fazer um isolamento dessa área. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não isola a área que a gente está trabalhando, né? É interessante que a carga, né? Ou o material só, só, finda, caindo em cima de pessoas quando você está fazendo o empilhamento. Ou uma estocagem. Ou tirando o material. Então, é interessante isso, gente. Preste atenção. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam isolar a área, né? Use cones, use fitas ali para isolar a área. Isso vai te trazer segurança. Por quê? É interessante que a carga só age de cair em cima de pessoas quando você está fazendo um transporte. Ou uma movimentação, né? Ou uma estocagem. É interessante que a carga só cai nesse horário que as pessoas estão passando. Então, preste atenção, gente. Isole a área. Isole. Tá certo? Se você não puder isolar a área, peça auxílio de pessoas, colegas, que fiquem ali em sentinela, observando as pessoas. Para evitar que as pessoas passem naquele local. Porque se cair uma carga em cima de uma pessoa que está passando naquele local, né? Vai acontecer um acidente, um acidente e isso vai trazer aí grandes prejuízos. Tá certo? Grandes prejuízos. Então, tenha consciência, gente, ao operar uma empilhadeira. Principalmente quando você estiver ali trabalhando numa estocagem em altura. Ainda falando sobre essas regras gerais, verifique o peso da carga. Se não estiver identificado, pergunte ao supervisor ou a quem possa informar. Porque a gente sabe que a gente precisa ter conhecimento, tudo bem? De balanceamento dessas caras. A gente não pode transportar qualquer carro. A gente precisa ter um pouco mais de sabedoria, tudo bem? Peça auxílio das pessoas que já estão lá mais tempo porque têm mais experiência, tudo bem? Isso com o tempo você vai pegar essa experiência. A experiência demonstrará aí como estimar os pesos. Então, nunca transporte peso em excesso porque você sabe que vai causar aí um acidente. Lembra lá do princípio da gangorra? Então, é isso aí. Então, ainda nessas regras, nunca levante carga instável. Deve ser cuidadosamente arrumadas antes de levantar. Porque a gente sabe que uma carga quando está no alto é muito complicado, tá certo? E é vulnerável aí a acontecer um acidente. Asegure-se que a carga está centralizada antes de levantá-los. Então, a gente precisa estar atento para isso. E também, reforçando novamente, a gente sabe que os gafos dessas empilhadeiras, ela precisa atingir no mínimo 75% de profundidade dessa carga. Tudo bem? Então, para se manter a carga bem firme nos gafos, o comprimento, como nós já falamos, 75%. Ou seja, 3, 4, 4, 4, então está bem equilibrada. Ainda nessas regras, não arraste a carga sobre o piso. Muito menos, empurre. Tudo bem? Porque essas empilhadeiras, elas não foram projetadas para empurrar, tá certo? Empurrar aí com os gafos, essas cargas. Porque você pode, né, romper, tá certo? Uma solda ali, né, do gafo. Você pode, né, trincar esses gafos. Você pode até mesmo quebrar, soltar, danificar. Tudo bem? Então, não foram projetados para empurrar. Evite carregar material solto. Este deverá ser transportado em recipiente próprio ou plataforma com proteção lateral. Então, olha só. A própria NR11, ela me diz que as plataformas de proteção lateral, tudo bem? As plataformas de proteção lateral, é importante para você, tá certo? Fazer aí o inventário. É importante também para você levar materiais aí, né, a granel, materiais pequenos, né, materiais, por exemplo, materiais que sejam ali de alta periculosidade. Então, é importante fazer aí o uso das plataformas ou gaiolas de proteção lateral, tá certo? Então, nós, né, fazemos o uso, tá certo? Desses, né, ou melhor dizendo, desse acessório, para que você possa ir transportar com mais segurança. Né? Nunca tente movimentar cargas em excesso ou acrescentar mais contrapeso. Empilhadeira. Tome cuidado ao bregar, pois a empilhadeira carregada, ela pode tombar e projetar essa carga. Tudo bem? Então, ainda nessas regras. Olha só, gente, isso aqui é muito, mas muito importante. Nunca faça curvas em alta velocidade. A empilhadeira não tem suspensão e pode capotar. Pode capotar. Tudo bem? Próximo lado. Nunca obstrua aí a passagem das pessoas ou equipamento de incêndio. A gente sabe que as empresas têm os hidrantes, né? Está bem marcado lá, né? Bem pintadinho lá de vermelho. E o que pode acontecer? De repente, você está entulhando lá, né, de pallets, de material, tá certo? E aí você fechou a passagem dos hidrantes. Sabe o que pode acontecer? De repente, acontece um princípio de incêndio. E aí os brigadistas, tá certo? Os brigadistas correm lá, tá certo? Os hidrantes e querem puxar a mangueira, só que quando chega lá está entulhado de material. Quem é que vai ser responsável? Você que entulhou o material onde estava o hidrante, tá certo? Então, preste atenção, né, tenha consciência. Você não pode, você não pode obstruir, né, a passagem de pessoas e principalmente obstruir ali os hidrantes. Também falando nessas regras gerais, quando não mais houver aí trabalho com a empilhadeira, a mesma deve ser estacionada, né, e ter sua chave desligada e retirada. Freios acionados e controles em ponto neutro, a fim de que não seja operado por pessoas não autorizadas. Mantenha os gafos abaixados e os freios de estacionamentos acionados. Então, é importante, tá certo? É importante você estar atento a tudo isso, né? Então, é muito importante. Olha só, a empilhadeira, ela tem um recurso, né, aonde tem o gafo. Você pode declinar para que ela fique, né, mais em contato com o piso, tudo bem? É importante, né? Você declina ela assim, ó. Você declina assim para ela ficar em contato com o piso e aí fica até bem melhor aí. Olha só, a NR11, ela diz que eu não posso dar carona para as pessoas. A norma regulamentadora, NR11, ela me diz que eu não posso dar carona para as pessoas. Tudo bem? A NR11, ela me diz que eu não posso, tá certo? Em nenhum lugar, né, em nenhum lugar da empilhadeira, eu posso dar carona para as pessoas. Tá certo? Olha só, jamais permita passageiro nos gafos ou em qualquer outra parte da empilhadeira. Ela só tem um assento que é ser o operador de empilhadeira. Ela só tem um assento. A NR11, ela me proíbe. Ela diz que eu não posso transportar pessoas. Tudo bem? Olha só, a NR11, ela me proíbe. Só que, você vai ver que lá na frente, a NR11, ela agora, ela vai me autorizar a transportar pessoas. Tudo bem? Perde que? Eu uso o que, gente? Plataforma ou gaiola de proteção lateral. Somente nessa condição, eu posso transportar pessoas. Excepcionalmente, os veículos poderão ser usados para levar pessoas para reparos ou fazer inventário. Nunca eleve ninguém sem o uso de uma plataforma fixada adequadamente aos gafos, né? e ao guarda-cargas. Então, somente nessa condição, a NR11 me autoriza, né? Para que eu possa, né? Levar aí pessoas. Somente nessa condição. Tudo bem? Alguma dúvida? Gente, alguma dúvida? Comente aí, né? Estou esperando aí você comentar o que você está achando dessa aula. E você que já está entrando aí, boa noite a todos vocês, tá certo? Faça aí a sua inscrição. Nós estamos aqui em uma aula, né? Ao vivo aí, online para você. E você está recebendo um treinamento no conforto da sua casa. Tá certo? E, né? Fique sabendo que você, ao indicar a outras pessoas, você, né? pode estar ganhando aí desconto para fazer outros cursos como assistente de logística que também vai enriquecer aí o seu currículo. Vai enriquecer aí o seu currículo. Tudo bem? Ainda falando sobre essas regras, obedeça todos os sinais e demarcações, dirija devagar e acione a buzina quando necessário. Tudo bem? Então, a gente sabe que as empilhadeiras também aí tem as buzinas. Então, né? Quando vocês forem, né? Passar, né? Em um local que seja em cruzamento, de repente, se você não acionar a buzina, né? Ou uma outra empilhadeira está passando, ou pessoas que estão passando, né? E se você não acionar a buzina, você pode causar aí um acidente. Esteja alerta enquanto opera a sua empilhadeira. Não sonhe, né? De repente, está passando, né? Uma pessoa ali, de repente, tira a sua atenção e você não está mais olhando para frente. Pode acontecer um acidente. Olhe sempre na direção do percurso e mantenha uma visão clara do caminho à frente. Nunca tire sua atenção, tá certo? Nunca tire as suas mãos lá do volante. Preste atenção. Preste muita atenção. Então, vamos lá. Nunca brinque com pedestre. Não coloque ninguém em risco. Não vá em direção a alguém que esteja trabalhando perto de uma parede, tá certo? Ou outro objeto fixo. Pode não haver nenhuma maneira da pessoa escapar. Então, gente, e principalmente, não ande aí com os garfos elevados. Então, gente, preste atenção. São dicas aí, né? Ou seja, essas dicas, né? Eu não digo nem dicas. São regras. Regras. E você precisa seguir. Você precisa seguir essas regras. Quantas pessoas não estão na live aí? 14. 14 pessoas na live, gente. O que vocês estão achando da nossa aula aí? O que vocês estão achando? Comente aí, tá certo? Comente aí, compartilhe essa live aí, tá certo? E você que quer fazer o curso de operador de empilhadeira de Terex de grande porte, a gente sabe que a gente começa por esta aula aqui, tá certo? E você que quer fazer o seu curso de Terex, aquela que trabalha, tá certo? Transportando contêneres, né? Então, a gente começa por esta aula, tá certo? E, mais lá na frente, a gente vai ter uma aula que é específica, tudo bem? E ainda, falando sobre essas regras, não dirija com as mãos molhadas ou oleosas. Os calçados devem estar desprovido de graxas e gorduras, tudo bem? E não se esqueça, mantém aí as mãos no volante. Então, gente, olha só, essas regras gerais, elas são importantíssimas, são importantes para você seguir aí a risca, tá certo, gente? Olha só, peço que você já compartilhe essa live, peço que você compartilhe essa live, tá certo? Para que a gente possa, para que a gente possa aí, alcançar outras pessoas, tudo bem? Outras pessoas, tudo bem? Então, lembrando, você, ao indicar outras pessoas, você vai estar ganhando aí, desconto, para os próximos cursos, e você precisa fazer um curso de assistente de logística, é importante, NR12, né? NR12, fala sobre segurança, no uso de máquinas e equipamentos, NR20, fala sobre transporte, movimentação, transporte, transporte, movimentação, armazenagem de materiais, né? De altíssima periculosidade, materiais, então, você precisa, né? Buscar aí mais qualificações, a gente sabe que o mercado, cada vez mais, exige, que você faça aí, outros cursos, e esteja cada vez mais treinado, então, faça um curso de NR11, desculpa, NR12, NR20, certo? E também, um curso de assistente de logística, né? Então, vamos lá. Ainda falando sobre essas regras gerais, se não tiver visão, mude direção, então, de repente, você está transportando material, tá certo? Em alturas, né? já tomou aí toda a sua visão, né? Olha só, essa seta aqui, ó, você quer ir para a frente, só que você não tem mais visão, o que você tem que fazer, ó, olha aqui, essa outra seta de baixo, falta de ré, peça auxílio de uma pessoa, ou ande de ré, mas nunca, ande, tá certo? Sem visão, por quê? Você pode ocasionar um acidente, então, cuidado, gente, siga as normas de segurança e evite acidentes, evite acidentes, tudo bem? Então, olha só, ainda sobre essas regras gerais, é importante, mantenha-se totalmente dentro das empilhadeiras, nunca coloque os braços, as mãos, as pernas, ou a cabeça entre as vicas, no máximo, ou fora dos limites da cabine, né, da empilhadeira, talvez você fique sem ela, então, preste atenção, gente, preste atenção, empilhadeira, é só ferro, é uma máquina, então, tenha cuidado especial, não coloque lá suas mãos, seus braços, as pernas, a cabeça entre as vicas, tá certo? E isso pode causar aí um acidente, tudo bem, gente? Então, vamos falar aqui de alguns mandamentos de segurança, ao conduzir uma empilhadeira, o operador deve, deve, deve obedecer o quê? Ou observar os pontos abaixo, observar, observar, não carregue sua empilhadeira, mais do que o permitido, a carga e o centro de carga permitidos, né, estão aí na placa de identificação de sua empilhadeira, consulte-os antes de operar, o dois, olhe sempre para frente, o importante é você alcançar o seu objetivo, com segurança e rapidez, o três, atenção, tenha cuidado ao trafegar em áreas escuras ou espécie, cuidado com, né, cuidado com manchas de óleo ou graxas, dê preferência passagem aos pedestres, não faça as curvas, né, tão rápido, né, empilhadeira não é carro, de corrida, faça as curvas com cuidado e não se esqueça aí de abuzinar antes, não abuzinar antes, o cinco, freie devagar e com cuidado para evitar voos involuntários, que nada adiantam, ande com, ande em marcha a ré ao descer rampas com a empilhadeira carregada, caso a carga esteja impedindo a sua visibilidade, ou seja, a sua visão, ande em marcha a ré, também no plano, com o veículo descarregado, dirija com os garfos à frente, nas descidas e, né, e atrás nas subidas, proceda de modo inverso com a empilhadeira carregada, transporte sempre, sempre com a coluna da empilhadeira inclinada para trás, tá certo? Assim evita aí, ou evitará o escorregamento da carga, amarre cargas soltas para garantir estabilidade, oito, mantenha os garfos mais baixos possíveis e não trafegue com a carga no alto, crie um centro de gravidade baixo e seguro, escolha o máximo da empilhadeira de máximo retrato antes de movimentá-los, evite ou abaixe a carga apenas com veículos parados. Nove, transporte somente sobre os pisos suficientemente resistentes. Se o peso for demais, o piso pode afundar, tá bem? A propósito, você sabe quanto pesa a empilhadeira carregada? Você não sabe, né? Então, preste atenção. Direja a sua empilhadeira de preferência sobre o piso duros. Isso. Se o piso estiver buracos ou ondulações, dirija devagar. Olho vivo nos sinais de trânsito. Eles existem à sua segurança. Tá bem? Para a sua segurança. Atenção, a empilhadeira seguia com a cabeça, pernas e braços. Não esqueça nenhum deles fora da sua máquina. Atenção, a altura das portas e também a altura do teto. Cozine e passe devagar pelas portas até poder enxergar o outro lado. Vê sinal. Marcações no mágico. Faça marcações no mágico com a fita adesiva, por exemplo, para indicar a altura correta dos paletes em cada nível de estocagem. Décimo quinto. Utilização dos gafos. Não empurre cargas com os gafos. Pode danificar o objeto e a máquina. Ao pegar a carga, posicione todo o gafo na carga. Centralize a carga para que a mesma não se desloque para frente ou lado. Décimo sexto. Paletes quebrados. Não tente movimentar a carga com paletes quebrados. Décimo sétimo. Sempre verifique o estado de seu veículo antes de cada turno. Tá certo? Acostume-se a fazer este cheque antes de iniciar o seu trabalho. Décimo oitavo. Inspensões de área como freio, direção e pneus, usinas, alarmes, luzes, indicadores, controles e instrumentos, mangueiras, correias e cabos, mastros e garfos, vazamentos, décimo nono. Inspensões periódicas como correia de ventilação, parafusos, polcas, pinos e soldas, inclinação quando a carga é elevada, corrente de ventilação, nível dos garfos, capas, etc. O vigésimo não exceda a velocidade permitida e evite manobras bruscas, não exceda a velocidade indicada pelo fabricante para não forçar a máquina e pelas normas internas de sua empresa, evitando possíveis acidentes no percurso. O vigésimo primeiro ao retirar e colocar carga na estrutura de estocagem utilize o freio de mão puxado, evitará possíveis acidentes. Vigésimo segundo, no seu turno você é o responsável pela sua empilhadeira, estancione em locais permitidos e próprios, não deixe a chave no contato quando estiver fora dela para que ninguém a use e não manter caronas. Então, olha só, gente, são os mandamentos de segurança. Tudo bem? E ainda tem mais. Gésimo terceiro, use a buzina com seriedade. Não buzine para fazer graça, e sim para alerta de sua presença. Quando em passagem perigosas, que tenha a circulação de outros veículos ou empilhadeiras ou em lugares onde não houver visibilidade absoluta. Gésimo quarta, no caso de acidentes, avise sempre ao seu supervisor para as devidas verificações dos possíveis estragos na empilhadeira, na estrutura, etc. e preenche relatórios. Então, gente, olha só quantos mandamentos de segurança. Isso aí é para a sua segurança, das pessoas e principalmente da empresa. Então, agora nós vamos entrar com as 13 dicas para operadores, para você operar a empilhadeira. Então, vamos citar em 13 dicas. A primeira, o conjunto de mastro. Verifique se há desgaste excessivo de sujeira nos canais e no acento. Verifique se há avarias e confira o sensor ou chave de presença do operador no acento se for o caso. Proteção superior. Verifique se há danos com risco à segurança ou corrente de elevação. Verifique se há elos danificados, sujeira ou desgaste. E no mastro. Verifique se há avarias e corpos estranhos. O sexto, na cabine. Verifique se há controles danificados. O sétimo, controles operacionais. Da posição de operação, verifique a chave de contato e instrumentos, comandos hidráulicos, buzinas, controles da direção, pedal do freio, freio de estacionamento, luz de direção e qualquer acessórios opcional. Oitavo, bateria. Verifique se há avarias nas tampas e terminais e verifique em níveis eletrolíticos. Cuidado com o ácido e gases. Eu estou falando na bateria. Nos gafos, verifique se há trincas e deformações e o pino de segurança. O décimo, livro de registro. É importante. Anote qualquer defeito e relate imediatamente os problemas sérios e mantenha o atualizado. Décimo, primeiro, porta-gafos. Verifique se há avarias nos parafusos dos batentes e dos encostos. Décimo, segundo, nos pneus. Verifique a pressão dos pneus se há avarias ou desgastes. E, por fim, o décimo terceiro, fluídos. Verifique os óleos hidráulicos e o fluido de freio. Verifique também o óleo do motor, o líquido de arrefecimento e o nível de combustível. Então, estamos falando sobre essas dicas para você, operador ou futuro operador de empilhadeira. Essas dicas são importantíssimas. E você, que já vai fazer a sua inscrição, está certo? Você vai receber esse material. Tudo bem? Esse material vai ser enviado para você. o que não deve ser feito para caronas, usar para reboco, é certo, se empilhadeira for adequada e se houver autorização para isso, operar os comandos hidráulicos ao trafegar, girar com os gafos ou guarda ou cargas elevados, usar inclinação para trás em excesso quando carregado. Isso aqui eu estou falando o que não deve ser feito, o que não deve ser feito. Trafegar com o conjunto de macho retrato para fora, deixar que alguém fique em pé ou passe por baixo dos gafos, escalar através das seções do macho e aqui nós entramos agora já praticamente para os nossos slides finais, está certo? Vamos falar aqui sobre esse tipo de empilhadeira. Nós temos aqui o tipo empilhadeira frontais, nós temos aqui a contrapeso, nós temos a definição, são as mais que se adaptam aos pisos irregulares, nós temos as empilhadeiras, selecionadores de pedidos, são para aquelas que tem como descrição, posiciona o operador numa plataforma elevatória junto aos gafos, empilhadeiras pancográficas, vemos como definição, operas em corredores estreitos, empilhadeiras trilaterais, são projetadas para estocar cargas unitilizadas em corredores muito estreitos, empilhadeiras trilaterais e selecionadoras de pedidos, são capazes de erguer o operador ao mesmo nível da carga, estou falando da selecionadora de pedidos, são chamadas aquelas trilaterais, gente, essa empilhadeira aqui, gente, você que ainda não viu, é top, você sobe junto com a carga, empilhadeiras laterais, temos como descrição, movimenta cargas compridas, em distâncias curtas, médias, empilhadeira de deslocamento manual, elevação pode ser operada manualmente, com bateria elétrica, e por fim aqui, empilhadeira de contêineres, certo? Que nós ainda vamos ter esta aula de operador de empilhadeira de contêineres, que são chamadas também de Terex. Lembrando que se você quiser fazer aí, tá certo? Este curso, tá certo? Vai ter uma aula específica, tá certo? Mas que começa pela de pequeno forte, tudo bem? Então, gente, por aqui, a gente vai fechando aí a nossa aula, tá certo, gente? Então, te agradeço, te agradeço essa oportunidade de passar, né? Os conhecimentos, tá certo? para você que está aí do outro lado, né? Recebendo esse treinamento no conforto da sua casa. Já peço que você compartilhe essa live, já peço também que você aí, faça a sua inscrição, gente, faça a sua inscrição, indique outras pessoas, você vai estar ganhando com isso, você vai estar ganhando, tá certo? Desconto para os próximos cursos, né? E esse próximo curso, eu tenho certeza que você vai fazer aí, tá certo? o curso de assistente de logística, NR12, NR20, faz parte aí, tá certo? Da parte de logística, tá certo? Das empresas, então você já assistiu essa aula comigo, tá certo? É importante, gente, treine, se capacite, tá certo? Então, gente, peço aí, né? Muito obrigado a todos vocês, parabéns aí por você ter assistido essa aula comigo, parabéns, faça a sua inscrição, meu abraço a todos vocês, boa noite, fique com Deus, e amanhã ainda tem mais, tem mais aulas amanhã, tá certo, gente? a gente vai começar com TBO, tá certo? Às 18 horas, vamos até às 19h30, às 19h30, ainda vamos dar continuidade, tá certo? Vamos dar continuidade a essa aula aí do curso de Operador de Empilha Dei. Fique com Deus, forte abraço, até amanhã, tchau! Tchau!